E a gente segue falando dos reflexos desses bloqueios em todo o país. Antes de ser liberado, o bloqueio na principal via de acesso ao aeroporto de Guarulhos causou o cancelamento de pelo menos 25 voos. Vamos falar com a Soraya Lawand, que está em um dos terminais e tem os detalhes pra gente. Soraya, como é que está a situação por aí? As pessoas agora estão conseguindo chegar, já que esse acesso foi liberado, muita gente perdeu o voo. O que as companhias também têm dito? Bom dia. Oi, Marcela. Bom dia pra você também. É o Evandro. Bom dia a todos. Situação, olha, até aparentemente tranquila por aqui. Agora há pouco, um passageiro fez um relato à nossa equipe, dizendo que estava em viagem no Nordeste, que mora em Florianópolis, teve seu voo cancelado na segunda-feira, mas que a companhia aérea deu todo o suporte que ele vai conseguir voltar, então, pra Florianópolis ainda nesta terça-feira. Mas os reflexos são muitos, né? Além da própria dificuldade, ainda quando havia o bloqueio na principal via de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a dificuldade de chegar até aqui, muitos passageiros enfrentando, então, problemas com o cancelamento de voos e atrasos. A gente olhando pelo painel agora, ainda existem voos com atraso, principalmente voos internacionais, de acordo com a consucionária que administra aqui o Aeroporto de Guarulhos. Pelo menos 25 voos foram cancelados, 12 só na segunda-feira e 13 ainda na manhã desta terça-feira. A empresa disse ainda que não há novas informações de novos cancelamentos, né? Pelos próximos dias e ainda nesta terça-feira, mas orienta, sim, os passageiros que fiquem em alerta, em contato com as respectivas companhias aéreas pra visualizar o status do voo e também orientam que esses passageiros cheguem com antecedência aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Outro reflexo e vem até como uma forma de alerta da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA, é pro risco, sim, de desabastecimento de combustível aqui nos aeroportos, então, por conta do feriado. Já a gente sabe amanhã é feriado de finado, os 2 de novembro, então, em consequência desses bloqueios de estradas e rodovias por todo o país, se continuar, eles já estão até prevendo, então, esse risco de abastecimento. E é um prejuízo que não afeta apenas os passageiros, mas um deslocamento dos próprios funcionários até o aeroporto e também ao terminal e as companhias, afetando e inviabilizando a operação dos voos, prejudicando também atividades essenciais, como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e também o envio de cargas. Outros tipos de reflexos também, veio também em forma de nota da assessoria da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, O presidente já pede apoio e também sinaliza dificuldades de abastecimento que já começam a enfrentar também os supermercadistas em função da paralisação dos caminhoneiros de estradas por todo o país. Reflexos também na realização do GP, o grande prêmio de São Paulo da Fórmula 1, previsto para ocorrer nos dias 11 e 13 de novembro no Autódromo de Interlagos. Na manhã desta terça-feira, então, o comboio que carregava equipamentos da Ferrari chegou a ficar parado por conta desses bloqueios na rodovia e ainda, segundo a assessoria, a Polícia Militar deu apoio à logística, mas eles já conseguiram levar e encaminhar esse carregamento, então, para Interlagos. Só para finalizar, os aeroportos de Viracopos disseram que até o momento não há atrasos de voos nem de cancelamentos e também o aeroporto de Congonhas não há qualquer impacto de bloqueios por lá. A gente segue acompanhando todos esses reflexos por conta das paralisações e bloqueios nas rodovias de todo o país. Devolvo para vocês. Gaios do Soraya Lawande, bom trabalho para você por aí. A gente vai se falando ao longo aqui da nossa programação. Bom trabalho para você.